Uma mulher conseguiu no Superior Tribunal de Justiça a reintegração a um plano de saúde depois que a operadora cancelou o contrato de forma unilateral. A decisão foi do vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, que concedeu o pedido de tutela provisória para possibilitar que uma mulher fosse reintegrada em um plano de saúde para continuar o tratamento de quimioterapia contra um câncer. A mulher procurou a justiça depois que a operadora do plano de saúde reincindiu o contrato de forma unilateral. Em primeira instância, a tutela foi concedida, mas depois revogada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que entendeu que a paciente não tinha legitimidade para propor a ação, já que se tratava apenas de beneficiária de um plano contratado pela Fecomércio Paulista. É possível que um usuário seja autor de uma ação revisando qualquer cláusula do plano de saúde. E ele entendeu também, no caso específico, que ela de imediato deveria ser reintegrada e continuar recebendo os medicamentos. Ou seja, além de ela poder ser autora, o juiz do STJ reconheceu também o direito dela permanecer no plano inalterado. Ao julgar a ação, o ministro Humberto Martins ainda levou em consideração o fato de se tratar de uma paciente com doença grave. Por isso, determinou que a paciente retornasse ao plano de saúde nas mesmas condições anteriores, sem carência ou cobertura parcial, mediante pagamento da mensalidade até o julgamento definitivo do recurso especial.